Salve e salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo do meu canal, partidinha de hoje jogando de Byron no top, tá muito forte mano, tá valendo muito a pena jogar com ele, esse vídeo era pra ser de Dharma, mas eu não consegui pegar Dharma na Django porque o cara aqui já tá jogando na Django e acho que ele não quer trocar comigo, na verdade eu nem pedi né, enfim, cara o Dharma tá sendo um herói muito forte pra subir, tá ligado, pra quem joga no top né, ele cautela vários outros heróis e vale muito a pena jogar com ele mano. O macete que eu gosto de usar no Byron é fazer essa botinha aqui, independente do herói que seja contra, no caso eu tô contra um Kai, você viu que o Kai começou com botinha, ele vai começar com botinha de redução de controle, que no caso é bota de resistência, eu dou dano físico, não dou dano mágico, então o Kai já tá perdendo pra mim só no fato de ele ter errado na bota dele, se ligou? Vamos lá então rapaziada, já tem uma leve vantagem aqui em cima do Kai, upabilidade 2 pra você conseguir dar mais dano no early game, o Kai upou a primeira, claro, ele vai ficar no poke até pegar o level 3 por aí, e é isso mano. Pra quem tiver chegando novo aqui no meu canal rapaziada, já sabe né, o likezão, comenta aqui embaixo se você gostou dessa partida, essa partida aqui vai me colocar no GM se eu ganhar, então finalmente eu vou sair do mestre, sim. Agora eu tô de férias né rapaziada, então vai ter muito mais gameplay, eu vou rushar muito mais, vai ter muito mais live pra vocês, e é isso, pô, já deixa aquele likezão aí, não esquece, comenta, ai mano, beleza, cobrado, ADC por ADC, dale, saímos na vantagem, pegamos 2 kills. Enquanto isso eu vou roubar a jungle aqui em cima, porque é um lanning na jungle, então eu tenho um pouco de vantagem em cima dele, tá ligado? Pelo menos no, até o level, sei lá, até o level 4 eu acho que eu tenho mais vantagem com o lanning. Eu perdi alguns minions, mas, vale a pena. Depois que você fizer a bota rapaziada, vai pra essa luvinha aqui ó, manopla da urtiga tá, defende demais mano, dá muito, cara, é bizarro essa manopla aqui rapaziada, o que essa manopla te dá, te proporciona, é bizarro demais. Então faz ela que dá muito bom, confio, fechou? É, fica safe ali, peguei tá, ó. Olha o dano rapaziada, isso porque eu tô de bota, tá ligado? Então não vai me causar tanto dano assim. Vai fazer uma play aqui mano. Dale. Dale, mano, deu muito bom, o loco puxou de volta. Eu usei flash e primeira habilidade, aí, flash, nossa. Pode ser aqui mano. Mas ele tá o level 3 ainda, então tá tranquilo. Eu usei flash e segunda habilidade, mano, por isso que eu consegui fazer aquela play ali de levantar o cara, tá ligado? Por isso que deu bom mano. Beleza, terminei manopla? Vai direto pra machado rapaziada. Bota e manopla, depois tu faz machado. Confia mano, confia que isso aqui dá muito bom. O que que eu tenho que fazer aqui agora rapaziada? Tem que dar, ó, tem que dar uma recuada porque tem 3. Eu tô sem flash, tenho ult. Tô, tô estacado com a minha passiva. Porém, tem 3 cara aqui, tá ligado? Eu não vou tankar os 3. Vai tá jogando recuado porque ele perdeu o flash. Peguei, tá? Peguei. Ele sempre vai usar a segunda habilidade dele pra fugir de mim, tá ligado? Ele não vai usar a segunda habilidade dele pra me atacar. Não se ele não estiver na vantagem. Tipo, eu tô na vantagem, tá ligado? Por isso que a gente consegue abusar. Olha, ele tá aqui. Mas eu tô sem passiva. A passiva do Byron, mano, é muito forte porque melhora as habilidades dele e recupera um pouco da vida, tá ligado? Então isso é bom. Eu tô de portal, eu posso avançar isso aqui. Olha, o Kai tá aqui. Ah, me congelou, mano. Aí é bad. Mano, o Lan não confiou, pô. Era pra ter dado bom demais aqui. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Deu bom, deu bom. Deu bom. O Lan, ele não deu uma confiada. Eu sei que ele tava com meia barra, mas por mais que ele estivesse com meia barra, eu conseguiria tankar pra ele contra o Kai, tá ligado? Então seria bem tranquilo a gente fazer uma play ali. Mas é bom de qualquer jeito. Então tá suave. Beleza. Eu vou perder o time desse portal porque não tem nada pra eu fazer lá embaixo. Mas tá tranquilo. Pelo menos eu tirei. Ó, o Lanning tá aqui. Caraca, mané. Cara, me deu slow, velho. Aquela habilidade do Lanning me deu slow. Eu não consegui finalizar ele. Mas matamos o Kai. Tá de boa. Ele tá aqui ainda, tá, rapaziada? Então eu vou estacar e voltar. Assim que ele dar a carinha, eu vou voltar. Eu acho que... Ou ele foi base. Ele foi base, mano. Beleza, rapaziada. Tô quase terminando o machado. Falta só 800. Ele não me mata, tá? Não agora. Ih, mano. Deu ruim lá embaixo. Colou cobrão, cobrão. Vou estacar minha passiva aqui. Você viu que o Lanning, ele tava próximo de mim, mas ele não quis arriscar, mano. Ele falou, pô, ou eu posso matar esse cara, ou eu posso morrer pra esse cara. Vou continuar a farmando, mano. Ó, já passei a calca e o Kai possivelmente pode estar lá embaixo, tá? Vou estacar aqui e tentar descer e estacar lá embaixo. Ah, ele conseguiu ficar invisível, mano. Essa torre cai, tá? Beleza, essa torre caiu. Já essa próxima aqui, pô. Certo, rapaziada. Eu já terminei a machada, agora eu vou direto pra burota glacial, tá? Vou estacar aqui, tentar fazer a play. Vou descer lá embaixo, mano. Vou levar essa torre aqui agora. Já que eu levei a torre lá de cima, eu vou levar essa aqui de baixo. Entendeu? Então essa é a play, pô. Você tem que olhar sempre o mapa e ver onde você precisa de suprir. O atirador já tá rotacionando junto com o suporte no mid. Então é meu espaço, meu dever puxar aqui embaixo, mano. Eu sou um top lane, tá ligado? Eu sou um guerreiro. Então eu não morro fácil. Se o atirador ficar aqui embaixo, a chance dele tomar um combo do Lanning é gigante, mano. Ah, ele solou lá em cima. Cai tá bem fraco, né? Vamos fazer esse item agora. Eu tô com muita defesa física, mano. Pro Lanning me matar, eu preciso de mais um, tá ligado? O Marco Polo me mata por causa do dano real dele. Mas é só isso também. E ele só me mata se ele me combar inteiro. E acertar o ult dele completa, tá ligado? Fora isso, ele não faz nada. Gasta o ult pra sair. Ele gastou o ult pra sair vivo, mano. Então eu tenho um espacinho aí de crescimento. Eu vou segurar mais uma wave aqui, rapaziada. Eu não vou rotacionar agora. Vou segurar mais um tempinho aqui, tá ligado? Essa wave aqui. Os caras precisam do Marco Polo na luta, mano. Ó, o Marco Polo tá aqui embaixo. O Caio vai levar lá em cima. A gente tem que levar esse mid, rapaziada. Vai dar ruim, mano. O Caio levou lá em cima e a gente não cobrou esse mid, pô. Esse tirador tá 1 barra 3. Cara, eu dei tipo flechar, pô. Se eu não flechasse, eu ia tomar o combo dos caras ali, entendeu? Mano, o mago não tá aqui, velho. Tem que ficar estacado pra eu conseguir cobrar a maior quantidade possível dos caras ali depois. Beleza, eu posso fazer agora uma defesa mágica. Eu vou fazer olho da fênix, tá? Contra a princesa gélida, quer dizer. Sobrei o cara aqui. Beleza, dá pra levar esse mid agora, mano. O Lanning não vai defender isso aqui nunca, tá ligado? O mid tem que cair agora, pô. Beleza, caiu. Cara, eu queria manter sempre. Rapaziada, uma dica muito importante, mano. Não fica sem a passiva dele, tá? A passiva dele é muito quebrada. Ele precisa disso, mano. O acupol tá aqui, eu posso segurar ele tranquilamente. Tá vendo que sempre tem 1 ou 2 me defendendo aqui? Ah, o cara me sumou, velho. Caraca, mano. Cobrado, tá? Ainda é só purificar. Dale, mano. Eu tô bem em tanque, mano. É muito difícil eu ser solado pelo Marco Polo sozinho, tá ligado? Tem que ter mais alguém aqui dando cover pra ele. Ele não me mata solo, pô. Nem que ele queira ele me mataria, tá ligado? Ó, eu continuo aqui embaixo pressionando, velho. O Lua tá bem forte. Vou fazer couraça agora. E depois eu posso trocar a bota, tá? Depois eu posso colocar a bota de menos controle, porque tem a Princesa Gélia ali e tal. Depois eu posso trocar a bota pra ficar mais fácil pra mim, mano. Beleza. Gastou bastante recurso. Só teve que gastar ult, mano, pra sair viva, tá ligado? Só tô falando de gastar ult e qualquer feitiço já é lucro pra você, mano. Alguém pode meter a cara aqui, pô. Tá vendo? Gastou ult, gastou flash. A ult do Laininho volta rápido, né, mano? Então... Fica nessa fight aí, pô. A cara que ela gasta ult. Alecria, dale, dale. Deu bom demais isso aqui, velho. Caraca, mano. Mano, os caras não esperavam essa play, rapaziada. Não esperavam, pô. Que isso, mano. Tá de sacanagem. Pra levar tudo, pô. Dale, rapaziada. Dale. Bom demais, creio. GG, rapaziada. GG, mano. Dale, rapaziada. Cara, a partidinha foi bem clean, tá? Foi bem clean. O Byron, ele tá muito tanque, muito forte. É claro que você não vai ficar pegando o kill toda hora. Tem partida que você pega, tem partida que não. Mas a maioria das vezes, tu vai mais tankar e fazer as suas play, tá ligado? Aí, peguei o Grão Mestre. Ih, cadê a animaçãozinha do dragão? Ô, louco. Mas é isso, rapaziada. Bom jogo, 2 barra 1, 9. Foi uma boa partida pra mim, mano. Consegui segurar bastante os caras. O lanzão foi MVP. Ó, eu dei 59k de dano com uma build totalmente off tank, tá ligado? E tanquei 56k de dano, pô. Dale que dale, rapaziada. Tamo junto. Muito obrigado por quem a gente chegou até o final. Não esquece de comentar aqui embaixo, deixar o seu like. Valeu. E é nóis, rapaziada. Não esquece de comentar aqui embaixo, 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 não esquece de coment